Bom, vocês receberam a tarefa de pesquisar uma atividade e conhecer os detalhes dela para, a partir desse conhecimento, elaborar ideias de novos serviços, produtos, artefatos e interativos. Uma coisa bem importante no design de interação, em diferenciar de outras formas de design, em outras abordagens para design, é que ele é baseado em pesquisas com usuários, ou seja, pessoas que vão usar o negócio para coisas de novas contas. Outras formas de design, até existem essa noção de pesquisa com usuários, mas ela não é posta em prática, muitas vezes, ou é apenas pesquisa de marketing, é muito baseada em pesquisa de marketing, ou é baseada em pesquisa econômica, imitar na antropometria. Agora, essa pesquisa mesmo de como as pessoas se comportam, como você vai inserir um artefato ali, vai modificar essas dinâmicas de comportamento das pessoas, essa é a área que o design de interação mais tem como diferencial a contribuir. Por isso que tem empresas como o ITU, Frog Design, que são empresas de design grandes. Você tem design industrial, designistas industriais? Fala isso. Designista industrial, fala isso. Está errado, mas tudo bem. Designista industrial, projetista industrial, sei lá o que é o nome. Eu penso sempre em inglês, né? Industrial design funciona. Industrial designer. Você tem também os interaction designers trabalhando junto, você tem os graphic designers trabalhando junto, você tem designers de várias áreas trabalhando juntos, porque cada um tem uma abordagem diferente para o problema. Então, um dos diferenciais em design de interação é pesquisa de campo. Por que ela é importante? Porque ela permite que nós, como designers, e a nossa equipe de desenvolvedores, que não são necessariamente designers, compreendam e percebam a diferença que existe entre as pessoas, principalmente em relação a nós mesmos e as pessoas que vão estar usando os produtos. Porque não acontece a gente projeta para nós mesmos, né? Isso pode ser bom se a gente for parecido com quem for usar. Ou pode ser ruim se quem for usar é muito diferente de nós. Outra importância, e essa que está fazendo, na realidade, disparando o maior investimento nesse tipo de atividade, é que a pesquisa de campo permite inovação. Descobrir oportunidades de inovação. Aí entra esse artigo do Donald Norman, que eu indiquei para vocês na Interactions, que se chama Workaround Hacks, The Source of Innovation, alguma coisa assim. Ele fala que os hacks e as coisas que as gambiascas que as pessoas criam no dia a dia são soluções para problemas que já existem no mundo, que são soluções muito criativas. Ao invés de a gente ficar tentando reinventar a roda, vocês tiveram essa dificuldade no exercício do hack, né? Vocês conseguiram criar um hack novo, porque alguém já tinha criado. Então, ao invés de a gente ficar tentando se esforçar para criar novos hacks, novos projetos, o que não tentar pegar um hack testes e incorporar essa solução no seu produto, né? Claro que vocês têm que fazer o exercício de criar um hack também. Não vou tirar de vocês essa tarefa. Vocês devem continuar com essa tarefa e montar o hack. Por quê? Porque vocês têm que se sentir do outro lado também da questão. Não é só você ser o cara que vai lá e estuda o hack, rouba o hack do cara, ganha milhões em cima da solução dele e não paga nada. Sem você saber como é fazer um hack. Você tem que criar o feeling também, né? E outro motivo bem importante da pesquisa é esse. Muitas vezes acontece, se a empresa prevê, o designer ou o pesquisador faz a pesquisa por conta própria, apresenta os resultados e surpreende a empresa, porque ele mostra dados que comprovam que o projeto que a empresa está investindo milhões e não vai dar certo. Vai dar errado, né? Então, o designer vai lá e mostra, olha, esse projeto tem uma orientação que está inadequada com a realidade. Então, a pesquisa serve para botar o pé no chão. Para o profissional, significa uma expansão da consciência. Eu já mostrei esse esquema para vocês, mas não custa repetir, né? A gente está acostumado a trabalhar num contexto muito restrito, né? Em que a gente se preocupa apenas com o que a gente precisa projetar. Projetou, deu certo, entregou, ganho dinheiro. Estou feliz, começa um novo processo. Simplesmente eu não me preocupo em entregar soluções, projetos, receber a minha grana, né? Eu não estou nem aí para o impacto que isso vai ter no mundo, né? Ou mesmo para a própria empresa que eu trabalho. Agora, quando você aumenta um pouco mais a consciência, você começa a perceber, não, peraí, a minha ação aqui vai afetar a minha empresa por lá, no outro departamento. Você começa a ter uma visão um pouco mais abrangente. Agora, por que não também pensar em termos globais, né? As nossas soluções interferem na sociedade como um todo. E é isso que eu acho que é um diferencial do design de interação, né? Enquanto que as engenharias, tudo bem, estou generalizando, né? Mas, em geral, a engenharia está preocupada com questões técnicas. A interação com o computador e o design de interface, normalmente está se preocupado com as questões simbólicas da interação. Como é que o computador se faz entender para uma pessoa, como é que a pessoa se faz entender para o computador. Ela é uma abordagem bastante individualista, como a gente viu na teoria do processamento e informação. O design de interação, ele já está mais no âmbito social. Como é que as nossas dinâmicas sociais vão ser afetadas, alteradas, e como elas já estão acontecendo, né? Como é que a gente já está alterando e mudando e alterando as nossas dinâmicas de comunicação entre pessoas, né? Por isso, mediada por um sistema. Para você trabalhar no contexto social, você tem que conhecer também o contexto simbólico e o contexto técnico. Você não precisa entrar na caixa preta, mas você precisa, pelo menos, saber que tipo de artefatos existem, né? E, já no plano mais global ainda, é o plano cultural. Volta e meia, os designers de interação têm que fazer esse curso, têm que conhecer um pouco disso, mas não necessariamente são expertos nesse assunto. Porque são conhecimentos que você só consegue detectar e perceber e compreender após muitos e muitos anos de pesquisa. Coisa que a gente normalmente não tem tempo nos nossos ritmos de projeto. Então, isso fica mais a cargo da antropologia e uma tentativa que, muitas vezes, é bastante reducionista do marketing, né? De fazer pesquisas de âmbito cultural. Então, nós trabalhamos mais no âmbito social, pelo menos na minha visão, né? Primeiro, antes de mostrar como fazer pesquisa, quero motivar vocês a fazer pesquisa e mostrar que tem empresas fazendo e ganhando muito dinheiro com isso e mostrar que não é uma prática, digamos assim, acadêmica. Eu estou mostrando para vocês uma prática de mercado. Nokia, acho que não é o melhor exemplo de pesquisa, necessariamente, nas melhores pesquisas, mas é a empresa que tem mais publicado as pesquisas que eles têm feito. Ela tem aparecido mais no filme como empresa que investe em pesquisa em design voltada à tecnologia, mercado tecnológico. O blog do Young Chip Chase, já passei para vocês algumas, né? Young Chip Chase, passei? Bom, depois vocês olhem nas referências lá no Moodle, tem lá como é o processo de design da Nokia, alguma coisa assim. Tem aí um link para o blog do pesquisador que viaja o mundo, coordenando várias equipes de pesquisa, e ele tenta descobrir esses hacks que as pessoas fazem com os aparelhos da Nokia e transformar eles em produtos. Um caso bem particular que eu quero chamar a atenção são essas lojas de telefones celulares compartilhados, né? Você vai lá na loja e você aluga o telefone celular, é uma ligação. E o cara transforma o telefone celular dentro do negócio. Porque lá, em certos lugares na África, você tem que ter uma antena gigante, uma puta infraestrutura para você poder ter um celular. Então, o cara faz isso para a vida inteira, né? E daí, como é que faz para você ter uma agenda de endereços? Não cabe num telefone só. Então, o cara tinha uma espécie de uma agenda mesmo, pública, né? Cada um podia lá montar qualquer endereço que quisesse, qualquer telefone que quisesse. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um outro aparelho com uma funcionalidade nova, que são com calendários, múltiplos calendários. Você pode entrar com o seu nome ali, Fred, né? Aparece o seu calendário com os seus números, separado dos outros. Então, esse produto está sendo vendido, comercializado. Eles estão criando vários produtos para mercados emergentes. Essas pesquisas de campo deles é porque eles conheciam muito bem o mercado dos países onde eles já atuavam, desenvolvidos, né? Tem uma demanda de consumo, só que esse mercado está saturado e eles querem desovar essa produção dos celulares para outros países. Como é que você vai produzir um celular para um país como o Brasil, países da África, né? Que você não conhece direito esse público. O que eles querem? Você vai ter que fazer uma pesquisa. Porque eles têm uma dinâmica de vida muito diferente dos países de onde vêm esses pesquisadores. A Motorola também, depois que a Nokia começou a investir nisso, também teve que entrar na corrida, né? Porque a Motorola estava ficando para trás. Muita gente estava criticando, deixando de usar a Motorola, porque achavam que os celulares da Motorola eram os mais difíceis de usar. Muita reclamação quanto a isso. Problemas de usabilidade. Eles começaram a investir bem. Agora eles estão com o núcleo legal de design e interação. Inclusive, um dos organizadores daquela XDA List, que é uma lista de design e interação muito legal, é o... Como é que é o nome dele? David Heller. David Heller. Ele mudou... David Maluf, ele mudou de nome. Era David Heller, casou com uma mulher, aí ele colocou o nome da mulher. Aí ele colocou o nome dele. Não é o contrário, né? Agora ele é David Maluf. Ele trabalha lá na Motorola, um dos designers lá. Eles fizeram um projeto bem legal de pesquisa para desenvolver esse motofone. Já viram? O pretinho. Que é super barato. Eles fizeram com a ideia de ser um telefone celular super barato e que pessoas que pudessem, que não leem analfabetos, possam operar ele com facilidade. Então tem vários ícones. Ele tem uma terra forte. Ele tem um... No caso da... Para a Índia, eles fizeram um modelo que tem um ringtone bem alto. Por quê? Porque eles descobriram que na Índia as pessoas comemoram festas de casamento. Muita frequência, são festas muito duradouras, assim. Duram vários dias e fica aquela música o dia todo e ninguém ouve o celular tocar. Acredite se quiser. E aí... É esse aí da foto? É esse aí. Esse de trás. Parece que é um limpaper, né? É, eles usaram uma tecnologia nova de... Parece que é um grafite. Monitorzinho, né? Você já viu ele? Já, já. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que o Paulo tem desse. Paulo? É, não é? Não sei. O Paulo tem, eu acho que é. É? Ele mostrou uma vez, porque ele gostava, que é bem, bem simples. Então, eles fizeram esse projeto para fazer um celular que fosse só para falar, né? Porque hoje em dia, o celular começa a acrescentar muito... É, ele sabe, meu. É que esse estilo de livro, cara. Esse... Esse... Sei lá, esse digital dele, ele não... Para ler é difícil. Ah, sim. Esse aqui, né? É. É verdade. Ele é muito grande, esse dedo. Como se me disseram. É, o B é minúsculo. Ele não faz um B maiúsculo. Aham. Ele só tem esses pauzinhos. É, ele é... Cristal líquido fechado, né? Você não tem pixel. Mas, por outro lado, é mais legível. É bem mais legível. E a Apple, né? Que, embora faça muita, 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 muita pesquisa, você não sabe que tipo de pesquisa ela faz, onde ela faz, como ela faz. Porque ela fecha todas as sete chapas. A única coisa que a gente sabe, que comprova que eles fazem muita, muita, muita pesquisa, são a quantidade absurda de patentes que eles registram todo mês. Todo mês está saindo uma nova patente da Apple lá. Uma coisa nova que eles caram experimentar. De onde vocês acham que eles tinham ideias para fazer essas coisas? Se não de pesquisa. Não é por acaso que o iPhone, ele tem 217 patentes registradas para fazer o iPhone, né? Para poder cobrir, né? É um modelo de negócios, né? Outras empresas não investem tanto assim, em pesquisa fechada como a Apple. Mas eles têm esse modelo. Daí depois eles ficam sem concorrência. Se você quiser fazer um celular touchscreen e tal, com esses movimentos que tem no iPhone, você não pode sem pagar royalties para a Apple. Então, por isso eu não vi Nokia e Motorola fazendo uma coisa igual iPhone. Não tem como. Bom, sobre pesquisa, então, eu vou apresentar algumas questões metodológicas básicas. Vocês são meio chatos, mas vocês têm que lidar com elas, porque senão vocês vão vir com ideias mirabolantes de pesquisa que vão te dar resultados distorcidos. Você vai ter uma visão da realidade que, na realidade, ela não é uma realidade. Só você que acha que é a realidade. Então, a primeira coisa é você escolher o seu lado. Você vai fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Não me lembro com essa história de qual e quant. Porque isso aí é conversa fiada. Isso aí, qual e quant, para mim, significa salada mista. Quer dizer o quê? Qual e quant é o seguinte. Você foi de uma pesquisa quantitativa, aí você chegou lá, um monte de número que você não entende nada. Aí você vai e faz uma análise qualitativa dos seus números. Aí você inventa, começa a botar um monte de ideias. E diz, ah, não, porque eu acho que tal pessoa olhou para esses dados e falou que era legal. Aí você vai lá e anota. Isso não vai te dar uma coisa, uma informação que vai ser interessante para o seu projeto. É uma coisa totalmente subjetiva, né? Agora, se você faz o contrário. Se você vai lá e conversa com uma pessoa, né? Aí você vai lá e a pessoa fala um monte e tal e você tem uma entrevista. Uma pesquisa qualitativa. E agora eu vou fazer uma análise quantitativa da pesquisa. Aí você vai lá e pega. Vamos levantar quantas vezes a pessoa falou a palavra medo na entrevista. A pessoa falou, fez nove vezes a palavra medo na entrevista de duas horas. Significa que ela estava com medo. O que você está fazendo? Você está misturando as bolas. E é justamente contra isso que eu estou criticando. Então, tentem sempre aquilo. Sabe que isso não vai ser nem sempre possível. Porque existe muita, muita, muita melança quando se fala em pesquisa em ambientes corporativos. As pessoas fazem, adoram qualicante em ambientes corporativos. Porque não entendem o que é um processo de pesquisa e como é importante o rigor. Normalmente as empresas fazem pesquisa dentro de uma empresa porque alguém quer comprovar a sua visão. Aí o cara lá, o diretor da empresa, fala. Você pesquisa assim assado, papapá? Porque eu quero defender isso na próxima reunião do conselho lá da empresa e tal. Quero que você me dê dados para comprovar. É o mais comum. Daí, se é qualicante, se não é, o rigor, vai para o prédio. Porque a pesquisa é toda enviesada. Ela é toda focada para provar alguma coisa que você já sabe, teoricamente. É, ou até a pesquisa pode ser boa, mas o cara tira só as informações que parecem. Exatamente, é. Então, é bem complicado. Porque o que é pesquisa? É um critério de verdade, né? A ideia é que a pesquisa tenta refletir alguma coisa que é verdade, realidade, né? Que é uma coisa que você não conhece. Mas, no final dos contos, ela pode ser distorcida e enviesada para onde você quiser, né? No caso do design, eu acredito que, normalmente, os dados quantitativos, eles são menos úteis. Tudo bem, quando você vai trabalhar com antropometria, saber qual que é a tamanho médio da mão das pessoas para você fazer um conteúdo remoto, ótimo. Dados quantitativos vão ser bem úteis. Agora, se você quiser fazer um dado quantitativo sobre questões semióticas, né? Ah, não. 90% das pessoas associam o vermelho a desligar. Aí, se põe lá o vermelho a desligar e um dia, lá, a pessoa está alegre e tal, e aperta o vermelho pensando que vai gravar. E aí, se confunde. Quer dizer, saber que 90% das pessoas associam isso, aquilo, não quer dizer que você vá necessariamente associar isso ou aquilo no seu design. É diferente da antropometria, porque é um dado objetivo. Minha mão tem 30 centímetros, sei lá, 10, 15 centímetros de diâmetro. É incontestável isso. Agora, um momento eu associo o botão vermelho a desligar, mas em outro momento eu associo o botão vermelho a gravar. Então, não dá para você, as questões simbólicas, assim, que são, eu acho que são mais relativas ao design, né? São as mais, onde o design consegue se desenvolver melhor, eu acho, e dar melhor contribuição. Porque eu acho que os dados quantitativos são meio limitados, mas não significa que eles sejam completamente úteis. Então, há muito cuidado com dados qualitativos. O enviesamento deles é muito mais fácil também. Dados quantitativos é mais difícil. Só que quando você coloca dados em viesa, dados quantitativos, se torna mais difícil de você perceber também. Essa que eu falei para vocês agora, né? Você dizer que a pessoa, 20 vezes ela falou que tem medo, né? Se você não tem uma sacadinha, assim, de pesquisa, você não consegue perceber que você está enviesando a pesquisa com uma abordagem dessas. E, por exemplo, você pode dar só uma explicação simples, qual é a diferença principal entre qualitativos? Qualitativo? Tá, vamos pensar bem simplificado. Quantitativo se interessa por dados factuais objetivos que podem ser mensurados em números comparados entre variáveis distintas. A pesquisa qualitativa é aquela que não se preocupa com a quantidade de pessoas que vão ser abordadas, nem com a representatividade dos dados. Ela não quer que a opinião tirada dessa pesquisa valha para uma grande quantidade de pessoas. Ela está preocupada em focar na opinião, em uma compreensão profunda de um determinado fenômeno específico. Se eu puder tirar alguma lição daquele fenômeno que eu posso usar em outras situações, beleza. Mas isso não é o mais importante. É importante compreender aquele fenômeno em sua profundidade. Lembra do materialista, idealista? Então, o idealista é o quantitativo. Ou também pode ser o materialista também. Agora, essa ideia qualitativa está muito mais na linha fenomenológica. Que é você conhecer o fenômeno em profundidade. Você faz uma entrevista só com uma pessoa, fica cinco horas com ela, só sabe a opinião daquela pessoa. Mas na linha você consegue muito mais informação, muito mais profunda do que se você entrevistar 10 minutos, 20 mil pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, você que já está avaliando uma cerveja, você pegar e entrevistar 50 pessoas e ver se elas gostam de tomar cerveja e se elas tivessem rejeitar em armário, gostam disso aqui. Aí você levanta, isso aí é uma coisa quantitativa. Isso. Qualitativa é você ficar entrevistando uma pessoa sobre o que ela acha, como é que ela toma o óleo da cerveja. Me diga o que você acha dessa cerveja. Conte uma história que você passou um dia. O sabor, o que você lembra, quando você fala ela, o que acontece. E aí levantar essas informações. Exatamente. Vocês compreenderam? Outra questão. Nessa minha pesquisa, a minha observação das pessoas, ela vai ser distanciada ou ela vai ser participativa? Quanto participativa? Quanto distanciada? Existem possibilidades de você entrar num ambiente e pesquisar ele sem que você esteja percebido. Tentando se esconder. Tentando parecer que você não é ninguém. De repente alguém acha que você é um olheiro, acha que você é um, sei lá, um policial, um investigador. Ou tem outras possibilidades de você entrar num ambiente e pesquisar, fazer parte do grupo e de repente você está lá, levantando uma placa na rua, fazendo parte do movimento social. Como se fosse qualquer um outro, qualquer um memorativo. Mas ainda assim você está pesquisando. Você pode ir para um lado quanto para o outro. Então, é o ideal, na mosca da parede, é esse de você ficar imperceptível no ambiente. E para isso existe metodologia. Como se faz para se tornar imperceptível? Você tem que ir várias vezes até que as pessoas se acostumem com você. Então, você começa lá, você vai lá numa sala de aula, pesquisa em sala de aula. Primeiro dia, o professor apresenta ao pesquisador dos alunos. Queridos alunos, agora nós recebemos o pesquisador X da universidade, vai aqui observar o aluno de vocês, tá? Aí a galera vai em cima dele e fica perguntando, Tio, faz assim que, pô, pô, pô. Só depois de uns 10 dias é que as crianças não vão mais dar bola para a novidade, né? Que é o pesquisador. Aí o pesquisador começa a virar mosca na parede. E para de interferir no processo, né? Porque o que eles querem, esse ideal de mosca na parede? Para você não enviesar. Eles acham que se você participar da atividade, você vai contaminar ela. Porque você é uma mosca, né? Se você contaminar a atividade, ela vai ser diferente daquilo que era antes de você pesquisar, né? Eu tenho um certo viés, assim, de não gostar muito dessa ideia. Então, é o seguinte, eu acho que as atividades estão sempre se transformando. Se você entrar lá e modificar, ou não modificar, vai modificar do mesmo jeito. Você pode ter, toda pesquisa é um recorte situado. Então, eu fui lá e fiz uma pesquisa, eu participei e eu assumo isso, que eu atetei ela. Essa é a outra visão da pesquisa participativa. Eu assumo e eu digo, ó, isso aqui eu acho que eu interferi, isso aqui eu acho que não. Mas você trabalha com uma visão mais realista da coisa, quando você participa, eu acho. Agora, quando você participa, que é uma questão, né? Quanto você vai defender os pontos, né? Ah, participar de uma pesquisa, participar de uma pesquisa com o pessoal do software livre. Daqui a pouco você está informatando a máquina, botando o Linux no seu computador, não usa mais PowerPoint, sai xingando todo mundo que usa Microsoft, né? Qual o nível de participação que você vai ter? E quais são as aplicações éticas e legais que a pesquisa vai ter, né? Isso é bem importante. Principalmente quando você está trabalhando para empresas. O consumidor que você vai entrevistar pode processar a empresa por utilização indébita das suas opiniões, das suas ideias, né? Principalmente se você fotografar, filmar, de repente você filma lá, põe no comercial sem falar para o cara, sem pagar cachê. Está ferrando. Vai processar e vai tirar uma grana para a empresa. Então, por isso, as empresas tomam muito cuidado com isso. E você, como pesquisador, pode sofrer sanções. Imagina se você vai fazer uma pesquisa lá, uma tribo de pigneus na África, né? Ah, como é que vocês viram no celular? Ah, a gente gosta de ligar lá para uma pizza e tal. Vem cá, vamos conversar mais um pouquinho. De repente, os caras estão te levando para um caldeirão lá, né? Então, tem que tomar cuidado. Ou então, se você fala alguma coisa errada, né? A pessoa se ofende, fica brava, você bate em você, né? Dá um tiro em você, assim, lá. Tem que tomar muito cuidado, né? Com essas questões, né? Alguns lugares públicos não é necessário pedir autorização expressa. Porque parte do princípio, dependendo da... Vocês têm que saber onde vocês estão pesquisando. Estou falando no Brasil, né? No Brasil tem uma lei. Agora, outros países têm outras leis. No Brasil, se você fotografar alguém em público, você não precisa pagar a caixinha, não precisa fazer nada. Porque a pessoa está em público. Todo mundo estava vendo ela, porque ela não poderia tirar a foto. Você não está mostrando nada que era privado. Agora, se você chegar muito perto da pessoa tirar uma foto de um close dela, você usar essa foto numa situação que a pessoa não gosta, ela pode processar por isso. Então, é complicado. É, até quando você compra ingresso para show, o mapa escrito, né? Para ir no ingresso. Você pode ser fofo para falar. Você comprando esse ingresso e entrando no show, você está dizendo que você não liga de ser filmado, você aparece entre... É, mas mesmo assim, no caso do show, não precisaria. Eles estão tomando um recurso extra. Mas não precisaria, porque teoricamente você já está em um local público. Dependendo do show, né? Pode ser lugar fechado também. É complicado. Agora, em local aberto, público, você pode tirar na boa. Se você não for só daquela pessoa. Você tem que tirar com várias pessoas em volta. Agora, tem outros lugares que é essencial você pedir, né? Autorização. Pense em uma favela, num morro, né? No Rio de Janeiro. Se você não pedir autorização para o traficante lá para fazer a tua operação de pesquisa, você corre muito risco. Né? Vai tomar... Como é que é? Pipoco, né? Vai tomar uns pipocos lá. Isso aí, essa foto foi tirada lá no Rio mesmo, quando a Nokia subiu o gorro. Eles têm até um centro avançado lá nos morros, na favela do Jacarezinho. Fizeram pesquisas lá. A polícia, cara, está trabalhando em Portugal, na América, na América, em Portugal, assim. Daí eles iam fazer um estudo para alguma campanha publicitária para um refrigerante de Angola lá. E daí foram lá fazer, tipo, estudo de campo, e fotografar para ver se tinha alguma locação. Foram que tiveram quase um deslargado todo o equipamento. E veio lá, porque chegou o policial lá e falou, nossa, não pode fotografar aqui. Aí, não, por quê? A gente está aqui na rua, né? Não, porque se fotografou, e apareceu, quando for policial, ainda vai falar que for policial. A gente acha que ele ia apreender todos os equipamentos, não só a câmera. Aham. Daí ele falou, é complicado, assim, ficar aqui, delegacias, que... Então, você tem que conhecer muito bem as vezes o seu... E deixar o cartão de memória para o primeiro ano. Evento. Então, você tem que tomar a busca de lado para essas questões legais, principalmente em terrenos desconhecidos. Quando você vai fotografar dentro de um ambiente particular, você tem que conhecer a lei daquele terreno, que pode ser o regimento interno, que eles falam, né? Você vai fotografar no shopping, o shopping centro, o cara pode te pôr para fora mesmo, porque é um ambiente particular, tem o regimento interno, e é proibido filmar ali dentro. Se você quiser filmar ali dentro, só com a autorização deles, ou se vocês vão para uma comunidade, vocês têm que saber a lei dessa comunidade. A gente pensa que é só se condomínio lá na África. Mas, às vezes, dentro do nosso país tem regiões onde isso é complicado, né? Quem está tomando o ponto da cabeça é o seu culto, né? O que você vê lá? Ah, é. Eles estão... Teve uns caras lá que eles filmaram, que eles vão andando na rua, né? Com aquela câmera, filmando por uma boa. Aí, dizem que teve uns caras de um condomínio aberto nos Estados Unidos só que é um condomínio. Aliás, um condomínio fechado só que não tem porta. Só que as ruas, as baterias, são particulares. Sim. Daí, dizem que o Google entrou lá e viu o morro, não sei o quê. Aí, dizem que os caras estavam processando o Google que aquilo era uma área privada. Pois é. E apareceu na internet para todo mundo. Não, realmente. Mas está errado. Tem que tomar... Você tem que tomar muito cuidado com essa... Apareceram esses dias um cara... um cara desmaiado, assim, mesmo, na frente de casa. É que o Street View, você viu? Não, não é. O cara desmaiado, ele casa assim com uma gagafa na mão. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o Big Brother está chegando. Agora, é um negócio interessante. Eu já falei com vocês, porque você tem lá no Street View milhares de fotos. Como é que o Google vai saber onde tem um cara desmaiado com só uma... pequenos irmãos que ficam olhando todas as fotos que saem no Street View à procura de coisas estruturas como isso, né? Ninguém tinha sabe como ficar olhando lá no Google para achar um mulher que vai lá. Pois é. Exploente, né? Teve um cara que pintou um óleo em cima da casa, né? As pessoas acharam um óleo. O que é? O que é? O que é outro, né? O que é? O que é o que é? Ah, é isso mesmo? Um óleo. Ah, é? Sim. Era um óleo só? Um óleo só. Era um óleo só. Mas era de... Para quem quiser fazer um... E espalhar vários, vários perguntas. Estou óleo no mundo. Bacana, né? Mas para vocês terem precisão na pesquisa, vocês têm que ter um negócio chamado triangulação. O que é que significa triangulação? Significa que você não confia em uma fonte, nem duas. Você só confia em três. Não, estou brincando. Não precisa necessariamente ser três. Mas você não confia em uma, tá? Você vai lá para lá para o... Para lá no morro, sobe o morro, entrevista lá o traficante, né? O traficante fala não, porque aqui a gente não mata ninguém, não. Nós só atiramos para cima para dar uma outra medo. É, só fazemos... Só fazemos... Só atiramos fogos de artifício. Tudo bem, o traficante falou isso é nó. É nó. É nó que escuta. Agora, você vai olhar depois as estatísticas da defesa civil, né? Para ver quantas pessoas morreram de tiros, né? Por bala perdida por tiros na região, né? Então, você vai ter que levar esses dados que são qualitativos, às vezes, na fala do traficante, com o dado quantitativo, que é o número de mortes, né? Você não pode concluir, dizer, olha, foram os traficantes que mataram, essas balas perdidas saíram das armas dos traficantes. Mas você pode sugerir, você pode dizer, olha, existe uma grande possibilidade de ser assim. O mais que o traficante de mulheres não tenha matado, alguém matou. Então, é importante saber cruzar dados, né? E é bem difícil fazer esse tipo de interpretação. Você tem que ter um certo rigor e não sai por aí inventando asneira com base científica, digamos assim, né? Quanto mais confiabilidade você quer que precise na pesquisa, maior o nível de triangulação que você vai precisar ter. Tem um filme muito bom sobre esse assunto chamado Caramba, não vou me lembrar o nome do filme, mas é o filme que conta a história do impeachment do Richard Nixon. Alguém já viu? Tem os jornalistas lá do Washington Post que recebem uma denúncia de uma informante que não queria se identificar, o chamado que se auto-identificava como garganta profunda, deep throat, e aí ele chegava lá e falava o que que estava acontecendo, o que que o gabinete do presidente estava fazendo para poder manipular as eleições que estavam se aproximando. Eles iam lá e invadiram o QG de campanha do inimigo dele na próxima eleição, do rival. e aí esses jornalistas ficaram sabendo disso, só que ao invés deles publicarem no jornal, garganta profunda diz que Richard Nixon é ladrão. Não, eles pegaram a dica do garganta profunda e foram investigar em outras fontes que tivessem informações, dados factuais que pudessem comprovar o que estava acontecendo. Daí o processo de investigação vai todo aparecendo aos poucos no jornal. Cada fonte que eles vão encontrando eles vão publicando até que culminou com a queda do impeachment do presidente quando a nação ficou sabendo do escândalo. O editor do jornal, cada vez que eles vinham com as denúncias ele falava para os jornalistas olha, você tem que comprovar isso muito bem, a gente não pode arriscar o nosso jornal, a credibilidade do nosso jornal por conta de uma informação errada. Imagina, o jornal põe lá presidente ladrão, não é ladrão coisa nenhuma, o jornal vai com buraco, que é o que se baseia o jornal, que as pessoas acham que de jeito que ele tem verdade. Mas essa questão da fonte é complicada, acho que o Leandro falou uma aula que a internet está se tornando na verdade. Quando você faz uma pesquisa, você pesquisa em qualquer lugar, acha... Wikipedia. Também. Aí você fala assim, não, Ana, mas isso não é real. É assim, mas por que é real? Ah, eu vi na internet. Antigamente eu vi no jornal. É, o jornal ele segue com a fonte, ele procura, né, dar credibilidade. E a internet não, você pode entrar no Wikipedia, ver uma informação, passar pra frente e não ser verdade, né? E você acha que é tão verdade o que está no Wikipedia quanto que sai no jornal. Quanto que às vezes não é. Por isso que eu sempre olho alguma coisa no Wikipedia, eu sempre tento procurar outras fontes. Na própria internet mesmo, às vezes, né? O programa vai tentar você procurar ler uma notícia em vários mais diferentes. Exatamente. A internet, por si, ela não está criando mentiras, propagando mentiras. A internet permite que você procure verdades. O primeiro problema é a preguiça humana, né? De acreditar, né? Nas escolas, os professores reclamam muito da internet. Ah, porque o aluno faz o trabalho rapidinho, né? Copia e cola, ninguém verifica a fonte. O problema não é a internet. Não é só os alunos. E por que os alunos estão copiando e colando? Porque provavelmente os trabalhos são ridículos. Mas a gente fazia isso também na nossa época. Claro que fazia. E o mais legal é que os professores na nossa época não sabiam o que era internet e não sabiam que dava você copiar e colar. Então você apresentava o trabalho e ganhava 10. Mesmo antes, você ia copiar no pé da letra. Pois é, só que os professores acham que você pelo menos lia, né? Porque hoje em dia se dá Ctrl-C, Ctrl-V, nem lê, né? Se lê a primeira frase, ela tem a ver. Ah, tem a ver. Isso mesmo. Bom, o importante da triangulação é de vocês fazerem também ela dentro de uma dentro de um escopo. Você quer, digamos assim, comprovar uma importância. Ah, eu acho que isso. Então você puxa os dados que vai te ajudar a provar a importância. Você pode enviesar muito a sua pesquisa usando esse método. não é que usam muito a triangulação. Olha só o que eles colocam no slide deles. Isso explica como é que é a metodologia de pesquisa deles. Então eles fazem muitas... fazem... observações na rua, né? E discussões com as pessoas que são... que conhecem o assunto. Por exemplo, vão trabalhar com... fazer uma pesquisa sobre oficinas de reparo e modificação de celulares. Então eles vão perguntar quem são os caras que manjam nessa área. Então tá. Aí como é que eles vão pesquisar? Vão usar entrevistas ad hoc que são entrevistas assim sem nenhum tipo de estrutura. Encontrei um cara na rua e tal. De repente comecei a bater papo e já consideram como uma área de pesquisa. Em média, eles têm menos de 30 pessoas em cada região para trabalhar com isso. 30 pessoas. Outra abordagem que são deep dives, seriam virgulhos profundos, seriam abordagens bem mais qualitativas e que você conhece uma pessoa e vai afim na rotina dessa pessoa. Eu já vou mostrar técnicas de utilidades mais específicas. Outra atividade de vez é o Not Open Studio, que é uma oficina participativa de criação de ideias para celulares. E tem as entrevistas de entrevistas de muro. notem que eles colocaram um plano cartesiano para definir, diferenciar estratégias técnicas que são mais abertas ou estratégias mais pré-definidas, mais fechadas, mais profundas ou mais superficiais. Notem que as entrevistas de entrevistas não, as pesquisas de questionários, as extreme service, elas são muito pré-definidas e muito superficiais, ou seja, quase não são úteis e quase não são usadas no processo de design de muro. Mas existem. Muito maior ali, são outras questões. agora a questão da triangulação mais importante é como interpretar os dados e converter isso em conhecimento que vai ser usado no design. Para isso, é muito importante vocês terem uma base teórica. Não digo só base teórica em design alteração mas base teórica na área do domínio que você vai trabalhar. Então, se você vai pesquisar comportamentos das pessoas em ambientes públicos como festas, se possível, seria bom que você tivesse uma referência em antropologia para você poder interpretar esses dados. Melhor ainda se você conseguir alguns estudos antropológicos de situações parecidas, similares, para você poder compreender o que está acontecendo ali melhor. Bem importante evitar os preconceitos e os estereótipos que eu já falava para o Guilherme, não é, Guilherme? Falar para o Guilherme para evitar os preconceitos com seus amigos que são diferentes de você, né? Obrigado, obrigado. E superar preconceito é super importante. Não, não... Não, mas estou aí não. É, não. Não, não tem como argumentar, porque sempre faz uma referenciação pessoal, né? Claro. Isso não caracteriza o preconceito já. É. Porque é a relação de... A verdade, na realidade, o meu preconceito contra o preconceito já é um preconceito. Então, no final das contas, não tem como escapar. Mas, devemos evitá-la. Para evitar, uma coisa legal é você... essa técnica chamada estranhamento. O que é o estranhamento? É o que o Felipe estava fazendo lá em Buenos Aires. É um ciclo estranho como é diferente que o papai escreveu para a gente lá na lista. Vamos tentar fazer isso no nosso próprio mundo, no nosso próprio dia a dia. Vocês já estão fazendo desde que começaram o curso, imagina se vocês estão começando a ver coisas que vocês nunca tinham visto antes, né? Então, quanto mais a gente ficar ligadaço nessas coisas, assim, estranhas. Por exemplo, o cara pegou e fez uma gambiarra lá que você vê milhares de vezes aquela gambiarra. mas ninguém nunca parou para pensar pô, essa gambiarra aqui, isso é estranho. Gente, isso aqui dá produto, rende produto, né? Rende uma transformação. É isso que fala o artigo do Nóquio, né? Estranhar as coisas do dia a dia. E transformar a vida num processo de redescobertas constante. Que bonito, né? Bom, na prática, então. Como fazer pesquisa? Você tem que ter uma meta muito importante, né? Você tem que saber o que você vai fazer com a sua pesquisa. Não adianta sair a campo se você não sabe para que que é. E para você atingir uma meta, você tem que construir um método ou aplicar um método. Essa ilustração é de um blog chamado Exploding Dog, que é muito bacana. Alguém já viu? Muito bacana, gente. Vejam, acompanhem, que eu acho particularmente uma das melhores coisas que a internet já produziu. Que é o seguinte, o cara lá, ele diz assim, mande um e-mail para mim com uma frase e eu farei um desenho. Eu publicarei no meu site, se eu gostar da frase, se eu me sentir incentivado. Aí as pessoas mandam qualquer coisa, assim, morra! Aí ele vai lá e desenha um negócio que não tem nada a ver com morra. É super legal. Nesse caso aí, o cara mandou, como é que eu vou chegar lá? Aí ele fez esse desenho, né? Mas tem outras abordagens mais artísticas, bem mais legais que isso aqui. Agora isso aqui tem a ver com o nosso problema. Um meta e um método. Aí você fala, ah, vai vir aquela conversa ideia de metodologia, né? Um aluno meu da Unisul, né? Chegou e falou assim, professor, não aguento mais ouvir falar de metodologia. Cada professor vem com uma e nos abriga a trabalhar do jeito dele, que não é o nosso jeito, né? O curso de design lá da Unisul é caracterizado pela multiplicidade de professores de diferentes áreas. Então, cada professor chega, ah, agora vamos trabalhar do meu jeito, né? Aí todo mundo tem que fazer o trabalho, todas as etapas que o professor definiu do jeito deles. Se fizer alguma coisa errada, tá fora da metodologia, né? Mas não é bem isso que é a metodologia, porque a metodologia não é um procedimento. Começa de conversa. Metodologia, segundo o livro do Design Methods, alguém já viu esse livro? John Chris Jones. É um clássico no design. Cara, é um livro legalzinho, tem até uns métodos assim que podem ser aplicados em design de interação, embora seja um livro da época, 1970, coisa assim, 70, 80. Líder antigo. E o cara faz uma discussão conceitual sobre métodos em design, ele fala que métodos, o método no design é uma das coisas que mais define o que é design, né? Agora, ele lá diz que a metodologia é um estudo crítico dos métodos a partir de uma perspectiva teórica. Então, metodologia não é um procedimento a faça etapa 1, depois etapa 2, etapa 3, etapa 4. Não. Metodologia é um estudo, uma abordagem, uma visão que tem essa referência, né? Agora, o método, sim. O método é um procedimento. Só que é um procedimento que não necessariamente tem que seguir A, B, C, D. Não é um tutorial. Ele vai te dizer o que fazer numa determinada situação ou outra. Se tiver outra situação, você já muda a sua tática. A técnica já é um componente de um método, né? É um saber fazer específico para uma situação. Então, você desenvolve uma técnica para você escrever com a mão esquerda numa cadeira que é invertida, né? Alguém? Tem outro aqui? Não? A Mabel desenvolveu alguma técnica para escrever? Não ficar com dor no braço? Não, tem que se convainc é só uma técnica. É só uma técnica. É mais ótimo. Agora, técnica não é o mesmo que instrumento. Instrumento é o que ela usa para escrever, o lápis. Ou o papel. E o papel também. Então, saber diferenciar a metodologia de método, de instrumento, de técnica é bem importante para vocês não tornarem uma salada mista da pesquisa de vocês. Vamos dar um exemplo de metodologia. Metodologia existem várias, né? Eu já mostrei para vocês, não descrevi muito detalhes, mas a metodologia do design centrada na atividade, a visão da teoria da atividade sobre o design. Agora, tem uma outra visão que é a metodologia ágil, que é o desenvolvimento ágil, ou também conhecido como extreme programming, né? Programação extrema. É, eles não traduzem, né? Extreme programming, eles usam. Quando várias pessoas com programas ao mesmo tempo e... E rápido, mandando ver rápido, fazendo releases, né? Sem precisar passar por controle de qualidade, você vai rapidamente evoluindo o seu projeto, você vai mostrando para usuários, né? Ah, tá bom, não tá bom, vai rapidinho, o cara já olha. Ao invés de você criar... A ideia é que não crie documentação, crie o próprio produto toscamente, protótipos, e vai tentando evoluir esses protótipos, sem você perder muito tempo. Mas é bem importante nessa metodologia você ter um diálogo com os usuários, né? Você tá sempre apresentando os protótipos para os usuários e vendo o que eles acham. Isso permite que a sua equipe seja enxuta, né? Não tem muitas pessoas trabalhando, e que você possa compartilhar o conhecimento entre a equipe de uma forma mais abrangente. O livro que sustenta essa prática em um dos livros, né? É o Getting Meal da O Caindo na Real, da 37 Signals, que faz o Basecamp, por exemplo, e outros softwares bem legais da web. Outra metodologia é o do design centrado do usuário, que se baseia na seguinte premissa. a referência para o processo de design deve ser as características psicológicas do usuário. Dentro dessa metodologia existem vários tipos de métodos. Um dos métodos propostos é o dos elementos da experiência do usuário pelo Jesse James Garrett. Que você já deve ter visto aquele prédiozinho ali do lado direito, que é uma das metodologias mais usadas em web. Então, o que é? Basicamente, vá do geral ao particular. Primeiro, você define quais são os objetivos gerais do teu projeto, discute eles, vê quais são as necessidades dos usuários, aí é só a partir daí que você vai especificar o que vai ser desenvolvido, depois que especificar o que vai ser desenvolvido, você começa a estruturar o que vai ser desenvolvido, depois você começa a colocar uma periarquia visual e por último só a separar o gráfico, ou seja, o look and feel, como vai se apresentar. Então, a ideia é que você evite contradições, você define o que é estratégico primeiro do que o que é operacional, para que você depois, na hora que estiver fazendo o operacional, não venha a redefinir o que é estratégico. Beleza? Mas existem outras metodologias e outros métodos. Eu não vou discutir metodologia aqui nessa disciplina porque vocês vão ter uma disciplina só para isso, provavelmente com a professora Miquel. Vai ser uma disciplina só sobre metodologias, métodos, técnicas e pá pá pá. Na realidade, essa aula aqui não era para ser nessa disciplina, era para ser na disciplina dela. Só estou adiantando as coisas porque eu estou vendo que você já tem atividades como o Paulo de pesquisa de campo e vão ter comigo agora também. Então, vocês precisam logo de algum embasamento para pesquisa. Então, não contem isso como uma visão geral de tudo que tem em pesquisas, metodologia, tem muita discussão importante nessa área, mas que eu não vou ter tempo de fazer. Eu só vou mostrar agora a parte principal da aula é como vocês fazerem, aplicar um método de pesquisa. Vocês podem ou não aplicar um desses métodos nessa estuda da atividade. Como referência para os métodos, vocês têm o guia colaborativo que está lá no site do Instituto. Já viram? No lado esquerdo, o site lá tem um menu. Tem um menu. Vocês cliquem lá em comunidade, parte de comunidade, se são comunidade, tem um link guia colaborativo. Clica lá, aí vai aparecer uma lista de um monte de informações sobre design e interação. Uma delas é métodos e técnicas, outra delas é metodologias. Aquilo é um wiki, só que está com outro nome, não vou dizer o nome wiki porque o nome wiki não é reconhecível com a maioria das pessoas. Mas é um wiki, vocês podem colaborar, contribuir, se vocês quiserem estender a documentação de uma técnica ou de um método, vocês podem à vontade. Essas técnicas, algumas delas já estão lá. Entrevista, a primeira delas é a mais primordial das técnicas de pesquisa. Você pode fazer uma entrevista semi-estruturada ou estruturada sem você põe um monte de perguntas que você quer tocar com a pessoa. Estruturada, você define pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, daí você vai fazendo a pergunta quase como um questionário. Pode ser presencial, mas pode ser não presencial também, via telefone, Skype e telepatia. Agora, o mais importante na entrevista é você saber como começar a entrevista, senão você não vai para frente. se você não souber levar a pessoa para o tópico que você quer, você não chega lá e você não pode de cara também entrar no tópico que você quer porque a pessoa normalmente não vai estar preparada e não vai te dar uma resposta muito seco. Tipo assim, você chega uma pessoa lá, o que você acha da possibilidade de você ter geoconicionamento localizado no seu telefone celular toda vez que você estiver saindo da sua casa e indo para o seu trabalho? Legal. você não pode chegar assim. Você tem que chegar aos poucos, né? Ah, bom dia, como é que é o seu nome? Você trabalha homem? Como é que é a sua rotina de vida? Você usa muito celular? Você vai chegando, você vai dando um rodeio, fazendo um rodeio, preparando a pessoa e levando até chegar no ponto que você quer. Mas e se você soubesse no momento onde você está, se o seu celular soubesse onde você está e pudesse te dar informações relevantes, você usaria isso? Ah, sim, não. Aí você vai levando a pessoa, né? De preferência, sempre fazendo perguntas abertas que não sejam simplesmente sim ou não. Que não sejam que você não coloque a palavra na boca da pessoa, né? É muito fácil a gente falar essa pergunta aí. Você gostaria de ser geoconicionamento ou lalala? Eu sou sim. Mas você gostaria do tipo XPL ou TREPZT? Ah, TREPZD parece bom, né? Sei lá o que é isso. Você botou palavras na boca da pessoa, né? Você tem que deixar a pessoa aberta, né? Uma variante da pesquisa da entrevista é a história de vida. Na realidade, a história de vida é uma entrevista em profundidade, que na realidade se faz em vários dias e às vezes meses. Você pega uma pessoa e pega para ela contar essa história da vida dela e você vai tentando o máximo possível anotar, escrever, gravar e perguntando. Então, as pessoas adoram isso. Não tome contar a história. Mesmo os mais tímidos no começo vão ter dificuldades, assim, mas depois que se soltarem vão ficar falando no teu ouvido até você ficar com o ouvido ardendo. Pode ter certeza. O legal da história de vida é que você valoriza uma pessoa, né? Valoriza a pessoa, se transforma ela num sujeito, ela guia a pesquisa, porque você não tem como ter um roteiro para fazer a história de vida. A pessoa que vai definir o roteiro, né? Você consegue um grande aprofundamento em questões complexas e você tem que de alguma forma registrar, você pode complementar a sua história de vida além das entrevistas com dados fotográficos, né? Diários que a pessoa tem escrito, biografias. É muito usado na área de história e política, esse método, mas eu acho que também poderia ser mais usado no design de iteração. Principalmente, eu acho que a Nokia, eu não sei se eles estão fazendo assim estritamente nesse estilo, mas muitas coisas que eles fazem, eles estão ligados com a história da vida de uma pessoa, né? Mas não com essa profundidade original que tinha na academia, né? Isso é o que a Nokia faz muito, né? É o dia na vida. O que é o dia na vida? Você acompanha o sujeito ou você pede que ele se mude e conte como é o dia típico da vida dele. Ah, eu acordo de manhã, descalmo o dente, vou tomar meu banho e depois eu saio de trabalho, fico duas horas no metrô e tal, e aí lá eu recebo umas ligações celulares, conecto com algumas pessoas que querem falar. Importante dessa pesquisa, dessa métoda você ter um registro temporal com o que a pessoa faz durante o dia e como as atividades do dia a dia dela se interconectam. Essa é uma foto de um dia na vida desse sujeito, tirado pelo Yantip Chase, aí da Nokia. Então, o cara lá tá fotografando, tá, tá, escovando o dente de manhã, mas tá simulando como é o jeito que eles falam. Tá bom, pra que a Nokia vai querer saber o que o sujeito faz de manhã, né? escovar a dente. Sabe se eu não quero saber, sei lá, é, dá na cabeça desses caras, eu não sei, mas eu sei que de alguma forma eles usam isso. Ele fala diante de vocês, eu falo, a principal dificuldade da pesquisa é saber como extrair valor dela, como tirar alguma coisa que a empresa possa usar, um conhecimento que a empresa possa usar. Obviamente que aquilo que eles conseguem extrair é de maior valor e eles não publicam. Então, você não fica sabendo o que é de mais valor. E quando publicam, publicam, assim, é borrada, tem várias manhas de borrada no blog dele, bem bacana. Outro método de pesquisa muito usado também é o levantamento demográfico, que é essencialmente quantitativo. Pra você fazer um levantamento demográfico você precisa de uma amostragem monstruosa, você precisa de muitas pessoas para que a sua amostragem seja representativa daquele público. Por exemplo, você quer fazer um levantamento das preferências de compra do curitibano. Quantas pessoas estruturam que precisariam entrevistar para poder falar em nome de todos os curitibanos? São, digamos, 2 milhões de pessoas que moram em Curitiba? 2 milhões de pessoas. É mais ou menos assim, dividido por mil, é mais ou menos assim. É amostragem, né? É amostragem. Mas varia de acordo com a situação que você vai precisar. Só um instantinho, pessoal, que eu acho que... É amostragem. É amostragem. É amostragem. É amostragem. Obrigado. Obrigado. Voltando, então, o levantamento demográfico é uma coisa muito difícil de se fazer, mas você consegue resultados poderosos. E como, por exemplo, o levantamento dos demográficos que as Datafolha e Bob fazem antes das eleições, né? Imagine o resultado que não tem uma pesquisa dessa sobre a influência do poder de voto, a escolha da pessoa no dia do voto. Por isso que é proibido divulgar resultado de pesquisa no dia, né? Ou não? Não é proibido. Não é? Não é proibido. Não é proibido. Mas deveria ser, né? Deveria ser. Eu acho, né? Eu acho que deveria ser. Entendi. Porque a pessoa tem a tendência de que Maria vai com as outras, na boca de luna. O cara sai, entrevista na boca de luna, está dando lula 79%. Aí tu vai lá, a diferença faz, então deixa eu votar no lula mesmo. Eu acho que deve ser proibido 10 dias antes das eleições. Mas tudo bem. A Microsoft usou esse tipo de abordagem também em um projeto mais próximo design de tração que foi a reestruturação do Office 2007. Eles fizeram um programa antes, em 2003, que era o programa da experiência do usuário. Você abriu o Office e perguntava você quer que registremos tudo o que você vai fazer? Mas será anônimo esse registro? E imediatamente todos os dados onde você clicava na tela ia direto lá para o banco de dados da Microsoft. E eles usaram as estatísticas para detonar várias funcionalidades que não eram usadas e priorizar outras. Então essa BIMBOM, que é essa nova interface deles que não tem menu e tal, tudo baseado em umas abas gigantes, ela é toda baseada nessa ideia de que as ferramentas mais frequentes, acesso mais frequente, elas ficam mais destacadas na tua interface. É bem legal. Eu vi uma uma entrevista da mulher com a Microsoft falando, ela falou que tudo eles pegavam, o número de cliques que a pessoa chuprava para chegar em tal função. Às vezes elas iam com um caminho bem mais difícil do que era o Office. Existia, né? Às vezes existia um caminho mais fácil que a pessoa não sabia. Eu acho esse projeto do 2007 muito legal. Mas tem que ter bastante cuidado na hora de fazer a interpretação também desses dados, principalmente quando você vai cruzar dados. O Excel 2007 está bem claro, eles usaram, fizeram o software, então eles puderam mudar o software para que ficasse mais adaptado para isso. Então ele tem recursos especiais para você perceber e tratar dados quantitativos, estatisticamente. Por exemplo, transformar uma tabela em uma visualização de cor. Você seleciona uma tabela aqui, aí você tem um botãozinho lá, autoformatação, automaticamente ele transforma a tabela em números com essa mudança de cores entre elas. Aí você consegue ver visualmente, ah não, aqui dá uma parte principal do nosso projeto. Ele te ajuda a ressaltar os dados de uma forma como antigamente poderia ser feito, mas daria muito mais trabalho. Análise da tarefa significa que você estuda uma atividade e você decompõe ela em uma série de etapas, e você descobre quais são os objetivos da pessoa a fazer essa tarefa, e como ela faz hoje em dia. O objetivo da análise da tarefa é identificar cargalos de eficiência e é muito usado isso nas linhas de produções industriais. A ergonomia é a área que tem melhor desenvolvido metodologias que incluem a análise da tarefa. Exemplo? Análise de acordar. A Indie Young escreveu um livro chamado Mental Models Modelos Mentais. Lá fala sobre como você pode modelar o site para que seja adequado ao que a pessoa pensa sobre aquela atividade. Ela estuda como é que funciona a conceptualização da pessoa sobre aquela atividade dentro do modelo documental. Ela usa gráficos como esse aí para documentar isso. então ela fez um modelo mental do acordar dela todo dia. Então ela acorda levanta da cama aí se lava escova o dente prepara o rosto faz a maquiagem decide que vai vestir. Agora o detalhe ela usa ela coloca também nessa análise da tarefa quais são os artefatos que ela usa para fazer cada uma dessas etapas. Então para se levantar na cama ela não usa baterias ela tem que se lembrar de se lembrar de botar baterias no rádio dela senão não importa. Para se lavar tem que lembrar e usar o sabão usar o sei lá o creme de cabelo de shampoo né para escovar o dente tem que usar escova de dente enfim cada um tem uma coisa diferente. se vocês forem tentar aplicar isso aí numa situação real vocês vão ver o que difícil que é parece óbvio né a gente olha assim ah óbvio é difícil saber quais são as etapas porque a nossa a nossa sensação a nossa forma de viver ela não é assim separada a gente vai vivendo é um fluxo a gente não para e ir ah não agora tem que ler escovar o dente agora é bom se não é um robô a gente vive assim no fluxo vai indo e vir então as vezes a gente as vezes a gente perde noção do que a gente está fazendo por isso é difícil descrever depois grupo de foco é uma abordagem muito usada um método muito usado na publicidade e no marketing que serve para você discutir com usuários as características desejáveis no público dos sonhos desenvolver um consenso entre pessoas com interesses distintos você usa vários tipos de dinâmicas de grupo eu acho muito bacana o grupo de foco acho super legal é muito mais legal você facilitar e modelar o grupo de foco para que as pessoas discutam ideias criativas sobre o seu projeto é parecido mas não é diferente da oficina participativa na oficina participativa também você tem um grupo mas a diferença é que no grupo de foco as pessoas falam a opinião delas representa na oficina participativa elas constroem um produto constroem um artefato um protótipo para isso você pode ter vários tipos de ferramentas já citei para vocês na semana passada da ideia do seu usar lixo botar um monte de lixo na mesa pedir para as pessoas inventarem alguma coisa com aquele lixo bem importante na oficina participativa deixar bem claro qual a motivação que a pessoa vai ter por fazer aquilo o que ela vai conseguir e motivar ela engajar ela no projeto dar uma ideia de uma dinâmica bem interessante para ela trabalhar no caso da Nokia aquele Open Studios que eu falei para vocês os caras convidavam as pessoas para vir lá no laboratório deles e daí desenhavam qual que era o celular dos sonhos dele da pessoa e descrevia depois um texto então tiveram várias ideias boas inclusive no Brasil esse caso aí do Ecocell que é o celular ecologicamente correto bateria solar recarregável detecta alto nível de poluição tem até um medidor de poluição da água e tal esse projeto quem não faz parte da nossa cultura não vai entender achei bem bacana essa 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 ideia e não foi só o que eu achei bacana a Nokia usou muito essa essa criação dele e outros projetos até para incentivar a própria empresa a ser mais ecologicamente sustentável outra método é a fantasia guiada também acho que vocês podem usar futuramente bem legal muito pouco usado fácil de fazer que é o seguinte você põe um usuário você pega um usuário que é desperte naquele domínio já sabe que vai usar o potencial que vai usar o que você vai produzir e você senta vamos imaginar agora como seria se você tivesse esse produto que eu estou pensando em fazer se você quisesse fazer coisa X como é que você iria fazer mas como se você não tem nada para mostrar não imagine pode pensar deve adotar não não então tá eu vou puxar eu queria ter um botão aqui que eu apertasse e ao mesmo tempo na hora que eu apertasse e saísse tocava música aí como é que você ia controlar essa música eu acho que eu teria que usar alavancas entendeu aí a pessoa começa que dizer como é que é o formato desse produto um exemplo bem na realidade é um exemplo paradigmático dessa técnica é a criação de editores de texto essa ideia de você manipular o texto com o mouse foi criada assim o cara botou uma Timot que tem naquele livro ali no lado do Design Fractions ele botou uma secretária na frente de um monitor de computador que na época só tinha DOS só a linha de comando e ele pediu olha você usando o mouse tá vendo o mouse o mouse você nunca usou o mouse mas se você pudesse usar o mouse para apontar alguma coisa na tela aponte com o dedo então onde você apontaria ah apontaria aqui eu queria aqui ó queria selecionar esse texto aqui mudar esse texto aí a pessoa vai lá clica com o dedo né como é que você faria para selecionar esse parágrafo inteiro aqui ah bom eu clicaria aqui e arrastaria até aqui ou então eu clicaria duas vezes ah como é que você faria para colocarem grito nisso ah faria sim e nessa fantasia direcionada do Timote ele criou todas essas funcionalidades aí de editor de texto que a gente usa até hoje agora o grande problema é que as pessoas elas vão não vão criar do nada né ninguém cria do nada ela sempre cria com referência alguma coisa que ela já conhece então existem pessoas que são mais propensas a fazer combinações diferentes e outras que simplesmente só conseguem ver as coisas do mesmo jeito que elas sempre são claro que essa secretária que o Timote pegou não era uma secretária qualquer uma secretária bem criativa né senão não teria servido para a pesquisa dele outra técnica muito usada é o ordenamento de cartões card sorting é muito usado para organizar menus de navegação como é que funciona você pega um monte de cartões que tem conteúdos diversos ou funcionalidades da sua aplicação você joga tudo balançado numa mesa e pede para a pessoa organizar a forma como a pessoa organizar você pode guardar botar no local de dados depois fazer uma análise quantitativa vendo qual que é a média ah não então vem a opção das pessoas a grupo essa opção com essa outra opção então elas tem que estar no mesmo menu e daí você pode dar um outro tipo de cartão um pouco maior como aquele caso ali que seria o cartão da categoria você pede para o usuário olha você vai juntar os que são parecidos e você vai colocar uma categoria em cima definindo como que você prefere que seja organizado eu usei essa técnica no projeto de graduação muito bom lá no site da universidade quiserem mais referências de outros métodos ideal eu tenho esse baralhozinho deles baralho de métodos de pesquisa e design de interação ideal method cards você tem? não eu tentei comprar não achei em lugar nenhum só vende em uma biblioteca lá em São Francisco ah é? eles não vendem? em uma loja no site deles? não em uma loja de São Francisco só que tem claro mas eu ouvi falar das pessoas que compraram que não gostaram não que a descrição que se dá nos métodos é muito muito superficial claro é um cartão pequeno desse tamanho você gira e atrás tem uma descrição breve 3, 4 linhas não é só que o cara comprou achando que aquilo ia ensinar a fazer um método não é essa ideia a ideia a proposta desses cartões não era para você aprender a fazer um método sim para você escolher um método em uma situação você tem uma inspiração tipo assim você conhece todos esses métodos mas você não visualiza todos eles na hora que você tem um problema então você pega o cartão e vai passando e vai olhando o seu baralho até que você tem ele ah acho que isso aqui pode ser mas você já tem que conhecer brevemente senão não tem sentido nenhum você usar esse baralho outra utilidade dele é você usar o planejamento de projetos ah não vou fazer um não se discutir em grupo não vamos usar uma entrevista aqui vamos usar um não sei o que aqui apoiar daí você vai mandando um planejamento que é de uma forma mais tangível que eu achei bem bacana vamos ver se a gente consegue comprar um instituto um desses bom agora eu vou entrar em técnicas testar as técnicas podem ser usadas em qualquer um desses métodos sacaram a diferença um método você não pode usar um método no método misturar métodos você pode misturar métodos mas normalmente vai dar azia por isso agora você pode muito bem usar quantas técnicas dessas você quiser dentro de um método e quantos métodos você quiser dentro de uma metodologia né aplicação de questionários qual que é o problema principal baixa taxa de retorno você envia por e-mail 400 formulários as pessoas acham que vai responder e serve 10 né então tem que tomar cuidado com isso o problema do formulário também se você não estiver do lado na hora que a pessoa estiver respondendo as perguntas tem que ser auto-explicativas se você vai de estado do lado é melhor você não usar um questionário é melhor você fazer uma entrevista você consegue mais informação agora se você estiver longe né é isso é um questionário as perguntas tem que ser auto-explicativas se tiver uma pergunta aí que vocês não entenderem vocês não vão saber responder e eu não vou poder explicar o que é outra coisa tem que ser engajante porque as pessoas acham um saco preencher questionários fichas né vem alguém na rua com aquela prachitinha porque você já faz né você já desvia na hora o problema é que na realidade hoje em dia a maioria dessas pessoas vem querer vender curso de computação né mas não sei se é outra cidade mas aqui em Curitiba é um saco bastante nervista mas pesquisa era um modelo antigo né hoje em dia é muito mais feito por telefone ou por ou visita na casa da pessoa né então pedir o mínimo possível de informações e prever como é que você vai processar essas informações porque isso é difícil se você tiver 20 formulários pra digitar tudo no computador depois pode ter certeza você vai ter muito mais tempo pra fazer isso do que você imagina tá por isso que é muito mais usado hoje em dia cada vez mais formulários por e-mail o problema é o seguinte você vai pesquisar hábitos de consumo dos cidadãos da terceira idade não sei da onde não há um auto alzheimer esses caras não acessam a internet e aí o questionário é bem ilimitado a aplicação dele esse é um exemplo da NOC aplicando esse questionário muitas vezes com pessoas que não sabem dele eu acho isso complicado se aplicar o questionário pra pessoa que não sabe dele e você escrever pra ela eu acho até meio antiético eu diria porque pode escrever o que você quiser ali e a pessoa tá se sentindo de alguma forma eu acho que é uma pessoa que deve se sentir um pouco ignorante na hora que você faz uma gravação eu usaria um gravador numa situação dessas uma pessoa analfabeta uma técnica que eu quero que vocês usem muito é essa aqui por quê por quê por quê tá no livro Thoughtful Interactive Design que na realidade é uma técnica que os designers fazem intuitivamente mas que o cara deu um monte o que elas o que querem você tentar problematizar tudo o que as pessoas disseram tentar também se tornar não é advogado de diálogo mas um investigador então a pessoa chega pra você o cliente e fala eu quero um calendário digital você não vai dizer quando como você vai dizer por quê você não vai pra sair fazendo um calendário digital sem saber por que você vai fazer então por que que a pessoa quer ah não porque eu estou sempre não estou sempre perto do meu computador o cliente fala eu preciso levar meu calendário no bolso aí tá bom então quanto você quer que entregue o calendário pequenininho já entendi não não entendeu às vezes o cara nem quer o calendário nem precisa de um calendário então você vai perguntar por que que o cara precisa levar no bolso porque as pessoas marcam comigo o tempo todo elas ficam andando na rua a pessoa marca ah vai né tal dia vai tá podendo tá lá por que que você não pede porque você pode dar uma solução muito mais barata de fazer um calendário digital o que você não pede para as pessoas te mandarem e-mail depois né aqui é uma dica que eu descobri é muito boa né as pessoas chegam assim professor me manda não sei o que papapá me manda primeiro ah tá bom eu mando pra você aí claro que chega em casa esqueça né aí chega no dia seguinte a pessoa assim ah professor você não trouxe né o que que eu faço agora eu jogo eu devolvo né é o que é bom como sou você manda ah manda pro e-mail beleza claro que ninguém manda não pessoal é mas é sacanagem né mas não é tanta sacanagem assim porque na realidade já é uma sacanagem não mas tudo bem vocês entenderam né mas a ideia é que muitas vezes um projeto vai ser investido milhares de reais muito dinheiro a empresa nem precisa investir aquele dinheiro porque pode ter uma solução muito mais rápida e barata e não vai ter o retorno que ela espera né já tem vários casos de clientes tive um cliente recente que foi muito engraçado o cara chegou como não eu quero fazer um projeto acessado papapá papapá aí eu fui lá beleza desforcei pra ele vai ser tanto aí o cara fez o depósito adiantado desesperado eu falei nossa que cliente bom esse fui olhar o concorrente dele fui fazer um exercício de concorrência descobri que o concorrente tava muito muito na frente muito muito bem bem estabelecido eu mandei e-mail ó cara desista não vai dar pra fazer algo como esse concorrente eu até te devolvo todo o dinheiro a não ser que você queira só tem que usar uma opção ou você desiste marca teu projeto ou você faz uma coisa completamente diferente do que a concorrente está fazendo então aí você vai ter que investir muito em pesquisa pra saber fazer algo diferente aí eu falei eu te devolvo o dinheiro se você quiser o cara não, não, não eu pago esse valor mais alto ganhei a confiança do cliente ali naquela então eu acho que isso ter essa visão assim de ser inquilidor às vezes ser um advogado de água é bem importante design de interação outra técnica muito usada pela Nokia também é sombrear a pessoa acompanhar ela como se fosse uma sombra uma mosca na parede durante o dia a dia dela é legal pra você perceber que existem certos comportamentos que a gente não fala não percebe e faz mas que são relevantes no projeto coisas assim que você só vai perceber menos você ver tipo assim você perceber quando que a pessoa fica ansiosa no dia e tal não vai saber quando ela não vai dizer quando vocês podem até dizer mas não é necessariamente como é se você acompanhar ela você pode ver mas é muito difícil fazer esse tipo de coisa isso aí são imagens aí dos estudos de sombrear da Nokia vou pegar uma água e já volto um instимam vamos 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 o posso ir posso ir para claro é vamos 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 tchau 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 bom um método bem legal também pra vocês aplicarem é o sondagem cultural ou cultural probes em inglês pra que serve sondagem cultural? tem situações que se você estiver no local na pesquisa você vai interferir demais e pode ser que você enviese muito os dados por exemplo uma observação sobre o dia a dia da pessoa você faz aquele método sombrear você fica lá no meio do dia a dia da pessoa e a hora que a pessoa quer ter uma intimidade você não vai poder ver isso então o que você faz? você ao invés de você pesquisar você registrar você pede que a própria pessoa registre então você dá pra ela um kit de observação pra própria pessoa registrar que pode ser composto de máquina fotográfica bloquinho de notas filmadora gravador o que você achar que a pessoa possa usar pra registrar você dá pra ela explica como usar e diz bem definido o que você quer que a pessoa registre porque pode ter certeza que a pessoa vai registrar coisas muito nada a ver você pede ah não eu quero que você registre como são os seus hábitos de consumo de mídia como você consome mídia revistas televisão quero que você tire uma foto toda vez que você for assistir televisão toda vez que você for assistir fazer não sei o que quero que você mostre como que a mídia um pouco grande grande mídia ela interfere na sua vida aí o cara vai lá e tira fotos assim bem nada a ver né tipo assim foto como ele assiste televisão assiste televisão os programas novelas e tal e o cara toma uma garapa enquanto assiste novelas é bacana porque esse tipo de coisa talvez a pessoa não falasse se você fosse entrevistar mas as vezes ela sente a vontade ela acha legal mostrar e bacana porque a pessoa também tem mais possibilidade de controle sobre o que ela quer mostrar né ela não vai mostrar nada que ela não queira não tem um pouco simples isso aqui você não pode ver não tem isso ela só mostra o que ela quer tem uma versão alternativa dessa técnica que é você faz teste de protótipo não sei se vocês lembram mas a gente viu numa aula os projetos do o College of Art lá daqueles projetos da que era pra incentivar as pessoas a ficarem neuróticas com ambientes eletromagnéticos lembra disso então aquilo ali era essa técnica aqui você manda o artefato pra pessoa e pede pra que ela registre observe e ache como o próprio pesquisador depois você entrevista ela depois na volta pra entender como é que foi o que que são aquelas imagens que significam o que que ela quis dizer com aquilo né esse é um exemplo de de coisas que você pode perceber com esse método ali de sondagem cultural uma pesquisa da Nokia de novo comparando a diferença como as pessoas customizam os seus celulares em diferentes lugares do mundo na China olha lá é eles tem questão de dizer que eles só tem um filho é um orgulho de ter um filho só né causando a explosão populacional porque na China e tal e que lá se você tem mais um filho você tem até sanções legais né você tem que pagar um imposto extra se você tem um filho a mais por isso que também a China mata muitos filhos né nasce filha é bem comum você mata a filha tem que ter filho a homem tem que ter filho a homem porque a filha eles não eles não sei lá eles não gostam de ter filho a mulher porque acham que não trabalha não foi assim tem que ter filho o filho ia ser um grande pai e aí a mulher casa e aí vai tem isso também enfim nessa situação eles querem enfatizar isso a relação da pessoa com a sociedade quando ele diz eu e meu único filho ele não está falando muito de si ele está falando principalmente dele em relação à sociedade olha eu não sou um problema com a sociedade agora na Índia né você coloca a imagem do celular como seu herói né esse negócio assim de herói é muito forte nos filmes de Hollywood sempre tem um herói muito mais até do que Hollywood os heróis lá só que os heróis lá são refeitos são heróis assim e sempre os heróis no ocidente sempre são aqueles heróis que tem uma ponta de alguma coisa estranha que traz um lado negro né que de vez em quando vem à tona lá na Índia não são heróis perfeitos digamos assim e a outra e o outro no caso do Brasil né vocês conhecem bem aquela foto tradicional dos casais se o chuchuzinho o chuchuzinho né se amassando os celulares e tal isso é bem comum porque a gente aqui tem uma cultura do amor romântico muito mais forte do que em outros países outra técnica de pesquisa são simuladores online que vocês podem fazer fazer vocês mesmos construir né dependendo do acaso com a vantagem você processa os dados muito mais rapidamente e você consegue transformar informações de uma forma mais eficaz porém você tem um problema grave de que pode ser que você não consiga controlar quem vai responder o seu simulador e depende muito da pessoa ter os técnicos plug-ins que você usar especial flash e tal se a pessoa não tem flash a imagem não faz parte da pesquisa complicado isso e também que você não sabe porque que a professora fez uma escolha quanto mais complexo é o seu instrumento de pesquisa mais difícil vai ser interpretar você tem uma pergunta que diz assim você gosta de pular pular da ponte você consegue pular de uma ponte sim ou não a pessoa botou não claro que é não porque ela quer morrer tudo bem tem medo agora se você faz lá um sisteminha com uma imagem assim agora você arrasta o ícone para a posição onde você gostaria de estar nesse momento aí tem imagem lá de um oásis imagem de um shopping centro imagem de uma escola aí você vai arrastar para a escola por que que o cara fez isso vai saber o que que ele viu naquela imagem da escola será que ele percebeu que aquilo era uma imagem de uma escola ou será que ele pensou que aquilo ali era outra coisa muito mais legal que uma escola sei lá então é muito difícil interpretar esse tipo de dados um exemplo de aplicação dessa técnica foi no projeto do BR Office que o instituto teve envolvido a gente criou uma ferramenta chamada Wideframe Interativo que basicamente você tem uma representação simplificada da Homepage da página lá do inicial do site que é isso aqui são regiões com essas plantas de superior esquerda esse é tanto de cima e daí você tem cartões desse lado que você arrasta e solta onde você gostaria de colocar se quer que o suporte seja no canto superior direito você arrasta até que ele põe aqui faltou algo você digita aqui aparece um novo cartão a gente mandou isso aí bem bacana tivemos várias contribuições bem legais nesse projeto graças a esse 128 pessoas fizeram Wideframes diferentes para a página inicial depois a gente teve uma dificuldade tremenda para poder tirar algumas ideias consensuais a partir disso que todos eles eram diferentes análise dos registros de uso e de acesso muito usado em projetos de web você tem que ter habilidade estatística para poder interpretar os dados mas a vantagem realmente que os dados são dinâmicos estão mudando conforme o site vai mudando então você faz uma alteração hoje daqui a dois dias você já pode ver como é que foi o impacto daquela ação que você fez aquela mudança no seu site e são realmente difíceis de contestar porque teoricamente são gravados por máquinas máquinas não falham máquinas são 100% confiáveis esse é o Google Analytics quem não conhece uma ferramenta para você instalar no seu site que te gera muitos dados muito interessantes sobre o teu site registra tudo que você faz ou melhor tudo que as outras pessoas fazem você fica sabendo como é que a pessoa caiu no teu site quanto ela ficou no teu site o que ela fez e quanto esteve no teu site você pode comparar essas estatísticas que eu acho mais legal o Analytics é que ele tem várias ferramentas para comparar em gráficos os dados eu uso muito isso no Zabido Doido para ganhar mais dinheiro começa a aparecer um monte de gente caindo no site buscando como é que é o nome? invasão de MSN começou a aparecer lá um monte de gente invasão de MSN começou a ser uma das páginas mais acessadas era um texto que dizia como invadiram o MSN uma vez roubaram o MSN e eu alertava algumas pessoas olha tomem esse cuidado senão vão roubar tua senha também e aí muita gente procurava realmente para invadir o MSN de outras pessoas e caíam no meu site e aí eu pensei poxa o que eu vou fazer agora eu vou apagar esse post porque eu não quero mais essas pessoas aqui eu só quero mandar ideia assim pô eu quero invadir o site do eu quero invadir o MSN do nosso equipe que a minha namorada eu acho que está me chifrando eu quero saber se ela está me chifrando mesmo gente o que tem de gente assim paranoia de estar sendo chifrado nesse país é impressionante impressionante é um país dos ciúmes com certeza isso é outra pesquisa do meu curso sem dinheiro mas aí as pessoas pegam e eu falo que não até contei uma mensagem gigante não invada o MSN no final do texto não invada o MSN nunca invadi e não vou invadir e não importa o quanto você pague eu já recebi ligação de pessoas não porque eu pago 10 mil reais eu tenho dinheiro eu quero pagar está brincando sério gente sério não estou brincando tem gente muito maluca nesse mundo e aí e aí eu eu peguei e falei pô estava a pressa a pagar o posto aí eu pensei pô o que é um capitalismo vamos ganhar dinheiro em cima disso aí peguei o que eu posso vender para essas pessoas aí entrei no submarino lá que tem parceria comissões procurei tudo que era produto interessante relativo a hacker aí eu botei manual do hacker não sei o que do hacker como invadir computadores e tal botei um monte de livros assim no meio do post para as pessoas comprarem gente vende um monte sério sério isso é só uma das páginas tem várias outras assim muito Arthur da Vega nossa tinha uma época que antigamente era mais fácil esse tipo de esquema hoje em dia já está mais difícil você fazer otimização tem muita concorrência antigamente tive uma página no meu site que dava 30 dólares por dia por dia que era uma página de decoração de Natal eu escrevi um texto em 2004 no começo dos abril doido criticando a decoração de Natal das lojas virtuais americanas e submarinos e vai que no ano seguinte chega o Natal uma chuva de gente milhares de pessoas entrando no meu site procurando a decoração de Natal o que é isso? eu nunca falei sobre esse assunto aí fui ver essa post lá caramba como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso? aí eu botei lá uns DVDs de como arrumar a sua a sua a sua a sua a sua outras coisas lá relacionadas mas foi uns dois anos assim que ganhei muito dinheiro com aquela página que chegou só essa página uns 3 mil e 5 mil dólares 3 e 5 mil dólares todo o tempo que ela ficou lá claro que no último Natal as lojas que vendem decoração de Natal acabaram comigo a minha página já não aparece mais no Google quando se elegia para decoração de Natal mas na época que não tinha concorrência aparecia hoje em dia é difícil cada caso é mais difícil sobreviver porque a gente vai ficando pobre tem que abrir cursos de pós-graduação para dar aula porque você tem o AdSense? tem a principal renda é isso aí porque a pessoa digita a decoração de Natal vê o meu texto de decoração de Natal e de repente aparece um link lá aparelhos para decoração de Natal e o cara clica e encontra o que ele queria ótimo para ele ótimo para mim todos ganham dá para ganhar bem assim? teve meses que saia em média assim mil, mil e quinhentos dólares só nos adevidores era uma época que eu nem precisei trabalhar fiquei só estudando mestrado só lendo livro e tal encomendei um monte de livro esses livros que vocês veem eu trazer da Amos e tal tudo dessa época aí comprei um carro foi ano passado estava assim mil dólares de repente desde o começo do ano caiu na baixa agora está na faixa uns trezentos caiu muito eu acredito que é por causa dessa dificuldade financeira sei lá nos Estados Unidos o pessoal não está investindo tanto coisas que os Estados Unidos fazem sem falar porque o Google é a estadunidense agora é gozado porque o preço é em dólar antigamente era mais caro se anunciava um Google mais sabente a quantidade de visitas continua mais ou menos a mesma então não é o problema no meu site bom existem vários instrumentos de pesquisa que podem ser aplicados em diferentes técnicas um deles que eu gostaria de enfatizar é a bicicleta já falei para vocês a bicicleta? não? bicicleta é o instrumento principal de pesquisa na Piontube Tires por quê? porque com a bicicleta você consegue uma bicicleta em qualquer lugar do mundo você vai onde você quiser você não tem instruções onde você pode andar e você consegue o mais legal você consegue uma visão do chão das pessoas muito mais rica do que se ficar passando em carro você passa de carro você vê uma coisa interessante e já passou agora eu vou parar para ver não dá mais poder agora com a bicicleta não só vai pedalando e de repente você vê uma coisa interessante você pode parar em qualquer lugar e olhar aquela coisa fotografar aquela coisa então tem que tirar uma mobilidade muito melhor do que se tirar uma moto também tem algumas vantagens pode ir um pouco mais rápido mas com a moto você não tem tanta flexibilidade poder deixar em qualquer lugar se roubar também não tem muito problema com a bicicleta então eles usam muito a bicicleta como técnica de pesquisa instrumento de pesquisa aliás questionários online também são usados são muito usados em pesquisa de campo eu acho que é o mais fácil é o instrumento mais fácil de usar você digita lá perguntas aí você digita lá como é que você vai que tipo de pergunta que vai ser pergunta um monte de escolha e tal cadastrou envia por e-mail para as pessoas que querem que respondam ele salva os dados e já gera os gráficos estatísticos assim não é nada nessas duas ferramentas aí Kung Fu Survey Monkey bem legal só que tem um problema é aquele negócio que eu falei para vocês que a pessoa pode não entender como preencher o formulário então faça um teste de piloto antes de preferência com alguém presencial você possa conversar com ela senão a pessoa não vai entender você também não vai saber que ela não entendeu gravador de áudio tomem cuidado com o seguinte leve pilhas muitas pilhas levem fitas muitas fitas se for usar MP3 é mais fácil mas leve pilha porque o que mais acontece é que a pessoa começa a gravar acha que vai conseguir até o final chega se empolga a pessoa na entrevista faz um monte de coisa legal de repente acabou seu gravador isso tem que fechar na mão horrível mas nunca grave sem a pessoa ter te dado autorização tome cuidado com isso porque a pessoa pode depois querer te processar querer te sacanear e ela pode o legal do gravador é que ele é mais discreto que uma filmadora ele deixa a pessoa mais à vontade você não precisa botar na cara no teu olho se for usar o gravador tente botar no lugar onde a pessoa tenha visibilidade do gravador não coloque embaixo da boca tipo jornalista senão a pessoa vai responder igual na entrevista do jogador de futebol e aí o que você acha o jogo aqui hoje vai dar vai dar Corinthians o que o jogador responde o que você acha o seu time hoje está jogando bem está jogando mal o que eles falam o nosso time está melhorando porque a gente está tentando jogar mais um pouco melhor mas a gente vai tentar melhor sempre aquele mesmo papo com essa tela então tem que não fazer estilo jornalista a não ser que seja tipo um quebra-gelo você usar a técnica de quebra-gelo eu faço isso às vezes fingir que é uma entrevista de jornalista para brincar com a pessoa depois você põe faz uma coisa mais tem que saber que pode dar pau e perder tudo você vai ter dificuldade de monitorar se está terminando a fita ou não e tem uma coisa muito chata que é muito difícil de transcrever depois se você quiser transcrever toda a entrevista para você poder buscar por palavra-chave relembrar o que foi passado você vai ter uma dificuldade tremenda mas existem ferramentas que podem ajudar isso e uma delas é o transcriber um software open source que você pode instalar em qualquer plataforma que facilita a transcrição você começa a digitar lá o texto você cadastra primeiro quem são as pessoas que vão falar Cláudio Ferreira salvo estou conversando estou registrando a fala deles aí eu indico aperto o botão lá fala de Cláudio Ferreira pá aí aparece Cláudio Ferreira aí começa a digitar Cláudio parou de falar espaço pausa muda para outra pessoa fala de salvo aí digita salvo espaço pausa você vai dando esse pausa e ele tem embaixo uma visualização gráfica da conversa que isso ajuda bastante para você ver quando a pessoa começa a falar quando ela grita consegue ver visualmente rapidamente você encontra os pontos bem bacana usei na minha pesquisa de mestrado filmadora tomar cuidado também não se gravar sem autorização principalmente filmar as pessoas têm uma relação com a imagem de filmar muito forte muitas pessoas não vão aceitar serem filmadas podem até aceitar serem gravadas e não vão aceitar serem filmadas tentem não forçar a barra dizer assim se você não vai se filmar então não vou fazer pesquisa com você entenda aí ser flexível e gravar só o áudio ou se você não tiver a mão gravador de áudio o que você faz? nada não você filma você filma filma a parede você fala ó tá vendo aqui ó eu vou filmar a parede só pra gravar o áudio saca? é detalhe quando for filmar com a filmadora que é só autorizar mesmo que eu autorize tente botar fora o visão de visão dela pelo menos não diretamente na cara dela nunca filma e ter visto a pessoa com a filmadora aqui na cara de vocês porque porque a pessoa não vai falar com você vai falar com a filmadora com a televisão e pode ser que ela fique muito estranha né então ou ela pode ser que fique muito inibida ou pode ser que ela fique desinibida de mim né então o ideal é que você fale com a pessoa de frente e você põe a filmadora assim ó 3x4 ou se você estiver na rua um aluno meu injetou uma técnica eu achei mais ou menos né que é o seguinte você tá andando com a pessoa aqui posso filmar você e tal você mostra beleza beleza põe aqui ó o piloto tá assim aí se você tem um visor aqui você olha embaixo tá no foco beleza não precisa ficar no foco muito preciso dele fica tudo não sei se vocês viram as imagens dele já mostrei não foi uma entrevista que ele fez de boa com o pessoal de telefone público e telefone celular ele se livrava aqui né pra não deixar a pessoa medida o ideal não é isso o ideal é você ter uma pessoa fala e a outra pessoa filma agora quando você tá sozinho essa é uma técnica assim ó que a outra pessoa filma não fica visível digamos assim é o cameraman uma coisa que você pode fazer também pra pessoa se sentir mais à vontade dar a câmera pra pessoa mostrar como ele funciona e tal as vezes as pessoas perguntam principalmente mulheres aí você não vai filmar minha espinha aí você não vai filmar não sei o que vai dar close não vai dar o zoom não sei o que deixa eu acertar minha maquiagem aí você explica não a minha câmera é ruim não vou usar zoom não tá pode ficar tranquila você mostra como é que é máquina fotográfica tomar cuidado com fotos posadas você não vai ter muito interesse nisso agora vamos posar com uma foto você vai ter interesse em tirar fotos das pessoas no ambiente natural outra ideia não tire foto assim tic 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 não a pessoa já posa tira foto assim tic 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 principalmente com a máquina digital dá pra fazer isso bem legal você olha aqui embaixo então você consegue ver legal mas desenvolve o cara capacidade de fotografar sem olhar pra câmera isso é bem legal ajuda bastante você tirar fotos mais naturais uma regra muito importante pra fotografia tirar muita foto só depois você selecionar o que é melhor o que é bom o que você vai usar muita foto os bons fotógrafos não tiram boas fotos tiram muitas fotos e sabem escolher as melhores a outra coisa importante também a câmera deve ter não deve ter ruído se tiver foto fica cada vez que tiver uma foto ou você abre a câmera assim trolou naquelas máquinas que parecem um celular sei lá desliga todos esses sons aí porque cada vez faz um tim a pessoa já se entrega e também que seja um ajuste automático você não ficar configurando a máquina você aperte e a foto fique boa em qualquer situação você não se concentrar nisso para você analisar esses dados todos no computador depois existem instrumentos como os QDAS QDAS sei lá como é que fala isso QDAS são os Qualitative Data Analysis Software são vários tipos de software uma categoria de software que serve para classificar organizar os dados de pesquisas qualitativas então como é que você quando você faz pesquisas qualitativas você fica com tantos dados sem uma estrutura que você se perde no meio deles esses softwares ajudam a classificar essas coisas eu vou mostrar um exemplo aqui que é o Hyper Research que eu estou usando na minha pesquisa de mestrado que esse aqui é uma captura de tela dele como é que funciona o Hyper Research você importa documentos textos imagens ou o que você quiser para entender ele aí por exemplo um texto importei esse texto aqui e agora eu vou classificar ele então eu pego o texto seleciono uma parte do texto e digo que essa parte tem a ver com um assunto de evidência cultural que é um assunto da minha pesquisa um tópico que me interessa então eu vou lá e marco pego um aqui estão meus tópicos de pesquisa eu vou lá e associo a esse parágrafo ah mas esse parágrafo também tem a ver com o deslocamento do espaço-tempo aí eu vou lá e marco isso que tem a ver com isso vou botando códigos classificando talhando digamos assim o seu texto quando você termina de fazer isso você pode até levantar um levantamento estatístico quantitativo quantas vezes você usou qual foram os tópicos que mais apareceram como importantes na sua pesquisa quais foram os tópicos mais citados aparece lá e o tradicional papel e caneta esse é o mais importante e o indispensável levem sempre porque é o que menos paga agora a caneta pode ficar sem tinta mas você sempre pode ter a possibilidade de pegar uma caneta de alguém emprestado então levem sempre papel e caneta qualquer situação ou leve um lápis o grafite nunca vai com a batida também tem a história lá de escrever desenvolver uma caneta especial para escrever um espaço uma tinta especial e daí alguém me disse leve um lápis é verdade porque eu tive que fazer uma pesquisa gigante que custava uma grana terrível ou leve um lápis pode ser o seu lápis tem que levar apontador também então isso é meio chato às vezes e não fica tão legível lapiseira grafite não, porque lapiseira quebra você tem cara de caneta ah, eu não gosto por quê? eu gosto de caneta não sei eu acho mais suave entenderam, né? mas você pode ter grafite com suave pode, pode mas não é a mesma coisa aquilo a bique é uma coisa que realmente uma das melhores invenções bom, mas voltando ao assunto tem que desenvolver a capacidade de escrever sem olhar se você chegar assim e está falando com a pessoa você não vai ficar olhando o que você está escrevendo senão a pessoa é capaz de querer ver o que você está escrevendo aí vai querer ver o que você está escrevendo por que você escreveu isso e não escreveu aquilo isso é bem chato quando você está em uma entrevista se você escrever só alguns momentos a pessoa vai ficar vai começar a falar aquilo que você quer ouvir você começou a falar não, porque eu gosto você está assim caderno eu gosto muito de ouvir o site X o site X e eu também ah, caramba o site X é, eu gosto de ouvir o site X mas eu também ouço o site não sei das quantas tem pessoas que fazem isso percebem que você está dando ênfase para o que você anota e começam a falar do jeito que você quer que ela fale então o ideal é que você finja que está escrevendo o tempo todo eu sou meu dele lá que é consultor ele falou que você vai em entrevistas de todos das empresas assim ele sempre é a papel e a caneta e finge que está escrevendo por mais que ele não esteja escrevendo nada os caras adoram eles acham que ele está falando é importante então ele fala assim tem que anotar tudo que essa entrevista é a mais importante de toda que é então depois eu tenho que rever e trabalhar tudo direitinho então você se importa se eu não estava mais gênica e ele fica ali escreve às vezes ele escreve uma coisa para você e ele vai bom está aí a dica papel e caneta não falem ah legal do papel e caneta é o seguinte você tem que fazer sempre uma média com a sua velocidade escrita e com o que você quer anotar e com o que você precisa anotar porque você não vai conseguir anotar tudo vai escrever tudo por mais que tenha desenvolvido técnico de tarqueografia que é escrita em código que as secretárias usam você não vai conseguir ser tão rápido quanto as coisas que estão acontecendo mas você pode desenvolver um método específico de saber tirar aquilo que é mais importante eu uso muito anotações de contexto eu não uso anotações do que a pessoa fala mas assim a pessoa está falando não eu vou lá e eu vou eu escrevo casa no ciclo fulano eu escrevo ah foi no lugar tal eu vou anotando os lugares que a pessoa vai falando contextos isso me ajuda a anotar mas cada um pode desenvolver uma técnica diferente agora muito importante sempre ter a mão principalmente quando for trabalhar para empresas um formulário de autorização que esteja bem claro não pode vir um dialeto de direitês um dialeto legislativo que senão as pessoas não vão entender e podem até desistir de participar dessa pesquisa por conta disso você pede para entrevistar porque o cara não vou assinar isso aqui não estou entendendo não quero solicitar que eu não enganar para ele fazer alguma coisa tem que ser claro e é bom que você explique também explique o que a pessoa vê no texto ela vê o que você explicou se ela vê com alguma coisa diferente aí o bicho pega deixar bem claro no texto como vai ser usado os dados será usado somente para a nossa empresa para o uso interno para o desenvolvimento de novos produtos se não será divulgado em terceiros nem comercializado então era isso que eu queria passar para vocês hoje em termos de pesquisa em termos de pesquisa e aí o que eu vou deixar o que eu vou deixar